A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar inubitado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em dor do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráquios não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante! Desperta-te! Sou Henri Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdeu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe responde, nem sou de pão, vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde presente, onde siente, onde potente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delitosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me destinar deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-L-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou a preço do sangue. Inri, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar meu povo do júdoros falsos religiosos, do júdoros e da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre dos seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais deveram parte comigo. Se vedem em mim alguma coisa ou o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. E sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando usais julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque sou vos falo, que escutam do meu Pai, que em mim. E a paz seja com todos. Vamos à primeira pergunta, que é de Albert Einstein. Recentemente, o senhor citou um homem que morreu de câncer de pulmão. Se morreu por ter respirado sempre fumaça do fogão à lenha, esse câncer não se iniciou na alma. Logo, há cânceres que são apenas físicos. Nesse sentido, minha pergunta é, a alma seria forte o suficiente para retardar e até aniquilar os cânceres de origem meramente física? Toda e qualquer enfermidade física tem sempre início na enfermidade da alma. Então, no caso das pessoas que compadecem, que venecem com câncer não oriundo do suicídio da alma, no caso, como é cidadão que eu mencionei no programa anterior, é porque chegou a hora da partida. E em algum lugar tem que ser o organismo tornar-se vulnerável. Por exemplo, ele tinha 92 anos. Então, ele estava na hora de partir. Então, por que ele tinha que partir? A parte mais vulnerável do físico dele era o pulmão, resultado do tempo que antigamente sempre ficou perto do fogal, a lenha, não fumava. Então, daí, quando ele tinha que arrebentar em algum lugar, foi ali que ele veneceu. Porque ninguém pode ficar eternamente fisicamente aqui na Terra. Eu consigo compreender que o cidadão não tinha débito carmático praticamente, mas que ele tinha que fenecer, ele tinha que desencarnar. Ele vivia no meio, mais assim, num lugar onde a natureza é generosa. Então, ou ele dormiria o sono dos justos, tendo uma parada cardíaca ou uma parada cerebral, ou tinha que ter alguma coisa, sim, no corpo dele que era vulnerável. E como tinha esses resquícios da fumaça, do fogo, do fogão, deve ter que ficar muito tempo perto do fogo, aconteceu isso. Agora, a explicação completa é quase impossível. É transcendental. Porque existem pessoas, por exemplo, até mesmo a teoria de que o cigarro mata, é verdade, cientificamente, mas tem algumas pessoas que insistem em permanecer aqui na Terra, fumando com cento e poucos anos e não mora, que é o caso do Niemeyer, por exemplo. Aí, qual é a explicação que a ciência vai dar? Então, isso é tudo, cada caso é um caso, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, e se alguém consegue sobreviver, como é o caso, por exemplo, do Niemeyer, tanto tempo, mesmo com o nefasto efeito do cigarro em seu pulmão, é porque existe uma força superior que o mantém vivo. No caso do Niemeyer, eu atribuo essa sobrevivência dele por causa do número de milhões de pessoas do mundo inteiro que continuam querendo ver o vivo, porque ele fundou Brasília, ele fez Brasília, arquiteto Brasília, ele fez trabalhos até no estrangeiro, então, os seguidores deles, o ser humano, aproveita para explicar isso, o ser humano, não comparando, é como se fosse um ser que precisa de mais cor, quando jovem, ele caminha, anda, vive com saúde, quando ele vai ficando mais velho, se ele não tiver uma escora, ele pode cair, ou seja, morrer. Agora, se ele tem muitas escoras, passamos de conta que cada pessoa dessa que vibra a favor dele, que deseja a vida dele, seria como se fosse uma escora, uma escora sutil, e daí ele mantém, mais uma hora dessa ele vai, sim, ter que abandonar o corpo dele, mesmo que ele não creia nem em Deus, nem na morte, e vai ter que ir para o outro plano, isso faz parte. Então, quero deixar bem claro, que toda a enfermidade física tem sempre início da enfermidade da alma, todavia, um dia, alguém tem que desencarnar, e daí quando chegou o dia, que já passou do tempo, já cumpriu sua missão, já está tudo, ele vai partir, isso é inevitável, ninguém queira ficar para a semente, inclusive eu que vos falo, sei que vai chegar o momento que meu pai vê, minha missão está cumprida, e ele me autoriza a subir para o lugar de onde eu gostaria de ter ficado para sempre, venha a minha paz. Antônio Capelli Franco, Rio de Janeiro. Perdi minha esposa, vítima de câncer de colo de útero, então pergunto, com milhões de mulheres no planeta Terra, por que o Senhor Deus escolheu justamente a minha para passar por este terrível sofrimento? Sou seguidor de Henri Cristo, o libertador, a luz e o caminho, só Henri tem o poder. E não é que o Senhor escolheu a tua companheira para passar por essa provação, por essas dificuldades, foi ela que teve um momento de vulnerabilidade, um momento de fraqueza, em que ela, infelizmente, se suicidou espiritualmente, um momento que ela teve um, ah, embora, uma decepção, olha, possivelmente, até que nem saiba, mas você ter sido contigo mesmo, digamos que uma vez, ela te olhou assim, e pensou, e ele já não, já não está mais me amando como, outrora, ou, né, sabe aqueles, aquelas relações que tem na juventude, antes de casar, né, namoro, noivado, aí depois eu tenho paz e tal, os casais vão ficando acostumados, se não permanecer a essência do sentimento sublime, que é o amor, se as coisas se desvanecem de tal maneira que um começa a olhar para a cara do outro e não sabe mais por que estão juntos, é perigosíssimo, sim, um dos dois vulneráveis sucumbir com casa, então, porque às vezes, no mundo atual, no mundo contemporâneo, ele tem tantas coisas que aparecem na mídia, tantas opções sexuais, etc., é quase impossível, um homem que está lá assistindo, porque tem um aspecto bio, psico, fisiológico, que ele está lá assistindo a essas coisas, se ele não tiver uma forte instrução, preparação, respeito ao, ele tem suas vulnerabilidades, e daí, a mulher vê, a mulher tem uma intuição, tem, mas olha só, quantos casos que eu conheço, da mulher sentada na portuna, com o marido assistindo um filme, uma novela, essas coisas todas, que aparecem mulheres, bem dizer, despidas, e daí, ela fica só olhando o marido, as reações dele, e diz, olha só, e às vezes ele até diz, esse daqui eu queria encontrar, daí ela pensa, olha só, já não é mais como antigamente, inclusive, lembro de um cidadão, que veio, ministrar, que ministrou muitas vezes, cuja mulher, pediu uma audiência particular, e exigiu lá em Curitiba, e pediu para mim, que eu fizesse, já que ela percebeu, que ele me levava muito em conta, que ele tinha, uma iniciação espiritual, bem aviantada, mas eram nascidos, e vividos, viviam lá em Cascavel, do Ceará, e vinham visitar em Curitiba, daí ela disse assim, se eu não podia, me diz para o meu marido, que eu queria voltar, a ter aquela relação, que eu tinha com ele, quando nós éramos namorados, e ele agora não me amassa mais, não me beija raramente, se eu não podia pegar, e chamar, e puxar a orelha dele, dizer que ele quer voltar, a ser como ele era, ele disse, ah, minha filha, isso eu não posso fazer, você tem que se adaptar à atualidade, tem que, eu não posso dizer para o meu filho, você tem que fingir, que ainda sentes o mesmo que sentias, quando ela era jovem, não podia, daí eu disse para ela, que não podia, e ela, mas, de repente, ele, aconteceram coisas lá, ele, que era uma pessoa muito dedicada à família, ele deve ter tido uma decepção com ela, porque depois ele partiu, descansou, o senhor tem a sua santa paz, mas eu estou citando esse exemplo, que o, não é que Deus, não é que Deus pegou, e usou a tua mulher, para passar por uma experiência, de fenecimento por câncer, e sim que alguma coisa aconteceu, porque toda e qualquer enfermidade física, tem sempre início da enfermidade da alma, então a alma dela ficou doente, e provocou no corpo, a vulnerabilidade, conhecida popularmente como psicosomática, e culminou com a partida dela, mas ela não morreu, apenas desencarnou, parece que era um sapo, que queria participar da minha audiência, seja bem-vindo, ah, 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 tem outros da minha palavra, nós fizemos, bora, que coisa, Wesley, nasia, nasia, zeno, via facebook, sobre o evolucionismo, não seria contraditório, crer na reencarnação, e na evolução, ao mesmo tempo, como o Inreconcilia, os dois, digo, na matéria não biológica, de repente, surgiu a matéria biológica, conforme o evolucionismo, quando nisso, começou a haver reencarnação, o homem começou a reencarnar, apenas quando tornou-se homo sapiens, reencarna-se como animais também, reencarna-se como animais também, acabou. Ele tem que ter feito as três perguntas, eu vou ter que sintetizar, porque ele fez um discurso, muito bem feito a pergunta, só que são três numa, então só vou dizer o seguinte, que eu não creio na reencarnação, não creio no criacionismo, e não creio no evolucionismo, eu tenho consciência do evolucionismo, tenho consciência do criacionismo, e faço a junção das duas coisas, dentro da coerência da lógica, e da verdade, que são indissociáveis. Então o problema todo é libertar a mente, o espírito das fantasias e dos engronos dogmáticos, a partir do momento que conseguir te livrar dessas fantasias que te inculcaram através das religiões, começarás a compreender que o evolucionismo sim, existiu, e existe, e está em vigor, e que o criacionismo sim, existiu, existe, e está em vigor. Simples, começamos assim para facilitar a coisa, O equívoco que os que seguem religiões cometem, é que eles acreditam literalmente nas metáforas bíblicas, na simbologia bíblica, eles não buscam no Pai Santo a inspiração para compreender, porque a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas e parábolas. Metáforas, se alguém vai ler ela sem a ajuda do altíssimo, vai virar um fanático, vai sair por aí matando gente, porque lá está escrito Josué matou, vai sair praticando incéssicos, está escrito lá que o Ló praticou incéssicos com as filhas, então tem que pedir ao Pai assimilação. Então vamos lá, os seis dias da criação, já é o que? É a pedra de tropeço para os fanáticos, para os crentes ou crentes em dogma. Então os seis dias da criação, porém ter sido, eu não consigo calcular, porque no infinito o tempo não conta, mas pode ter sido seis trilhões de anos, os seis dias da criação. Simplificado em seis dias, porque Deus bondoso, generoso, carinhoso para com os filhos, quis dar que o sétimo dia os filhos descansassem. Por isso que Ele estabeleceu os dias de trabalho e o sétimo para descansar. Agora, e meu Pai não precisa descansar? Porque Ele nunca cansou e não cansa. Ele criou tudo, Ele é onipresente, Ele está sempre em férias, Ele nunca se cansa, porque Ele não age fisicamente, Ele atua espiritualmente, sutilmente, Ele movimenta, Ele atua nas marés, no fluxo menstrual das mulheres, a germinação das sementes, das plantas, das crianças, Ele atua na Via Láctea, nas galácteas, Ele é onipresente, onipresente, onipotente, e Ele não precisa de um sétimo dia para descansar. Ele estabeleceu generosamente para que os filhos tivessem esse sétimo dia, porque se não tivesse Ele estabelecido isso em lei, a ambição do ser humano faria, o ser humano trabalha direto. Nem os legisladores terrestres não iam respeitar, não iam pensar, nem ter a inspiração, a ideia de que precisavam de um dia desse caso. Muito bem, então essa parte é explicada. Agora, quanto ao criacionismo, aliás, ao evolucionismo, eu que vos falho, baseado nas coisas que o Senhor me mostrou detalhadamente, choco-vos mais uma vez com a minha ativação. Sou, sim, a primeira ameba que veio da água, o primeiro réptil que rastejou, o primeiro macaco que veio sem rabo e caminhou erécto. Eu vos falho, digo que sou macaco, sim, sem recebê-me auto-processar por discriminação, né? Hoje em dia, quem chama alguém de macaco, eu sou o macaco, pode dizer que sou albino, não tem importância, mas eu sou o macaco mais antigo, o primato mais antigo, o primeiro que veio sem rabo. Então a criação, o criacionismo e o evolucionismo estão tudo em harmonia para aqueles que buscam as coisas sem fanatismo, sem dogma. E fiquem sabendo que o criacionismo não é coisa de Darwin. Milênios, Anachimandro, lá nas Grécias, já falou tudo isso e muito mais do que Darwin falou. Só que o tempo foi criando uma cortina de fumaça e poucas pessoas, exceto aqueles que estudam antropologia, biologia, história, que podem saber que já Anachimandro, há milênios, tinha apresentado essa tese, essa inspiração divina. E não é teoria, é inspiração divina. E por acaso, o Darwin veio aqui para a América do Sul, numa viagem de turismo, e aqui ele se tornou biólogo. Ele que tinha instrução, formação anglicana. Então quer dizer que é melhor que analisem bem, antes de sair por aí como papagaio, repetindo palavras, aqueles que ficam dizendo que o criacionismo, não querendo te ofender, meu apresário internauta, e sim para os outros que porventura têm uma ideia de que não pode, que não dá certo. Certa vez lá em Lisboa, quando eu estava lá dando uma entrevista para o SIC, me entraram com esse assunto e eu disse para eles lá, ao ouvir a cores, finalmente começaram a raciocinar diferente aqueles portugueses que me ouviram. O conceito de normalidade depende da ótica que se olha. Por exemplo, para os fumantes, a normal é que não fuma. É, que não fuma é careta. Para os que usam drogas, a normal é que não usam. Para os que têm, digamos assim, ideias mirabolantes, né, sobre o cosmos, para os anormais são todos aqueles que raciocinam racionalmente. Então, isso é uma questão de conceito. Por exemplo, para os nécios, para os evangelhos, para os idólatras, eu sou um louco. Sou um louco, um insano. Depende da ótica que se vê as coisas. E eu os olho com caridade, caridosamente, eu os olho com pena, porque vejam que eles são ignorantes, que ignoram as leis de Deus, ignoram os mistérios das leis de Deus e não podem desfrutar por isso. vivem como cérebro inteirantei, assim, ficam doentes sem saber porquê, vão para o purgatório, onde encontram às vezes outra doença ainda lá, porque ela está cheia de doença também. Enfim, o que eu posso fazer? Se eles não me dão atenção, não querem me ouvir, há uns 30 anos atrás, eu queria ter falado, queria ter podido falar sobre uma praga que ia vir para o Brasil, uma maldição que vinha para o Brasil, mas ninguém me deixou. E ela vem, está-se lá nos lares, as famílias, onde quer que você vá, você vai ver essa praga que está invadindo as casas, em qualquer classe social. Essa praga se chama crack. Há uns 30 anos atrás, eu queria falar com meu discípulo, como eu queria poder falar que já existia cocaína, maconha, eu queria poder falar mas não me deixava. Então, infelizmente, não pude falar. se eu pudesse falar eu teria explicado para as autoridades, para a sociedade que isso aí estava chegando aqui e que ia ser o caos, etc. Se eu pudesse falar naquela época eu teria falado para as autoridades que ao invés de ficar perseguindo traficantes, tentando encarcerar traficantes, eles que tributassem as drogas bem severamente e usassem o dinheiro do tributo para fazer campanhas publicitárias para conscientizar os jovens para não cair nessas maldições. Mas não, tudo era proibido. Cada vez que eu tentava continuar só com deboche, a chincalhe. Então, eu deixei as coisas acontecerem. Eu tenho, pode ver no YouTube, lá tem uma matéria em que um dia o Ratinho, onde ela era repórter policial, ele veio lá em Curitiba me entrevistar, ele era bem magrinho, onde ele perguntou para mim sobre o futuro. Eu disse que poucas pessoas iam poder dormir de noite. Está lá, pode ver a matéria, está no YouTube, está no YouTube ou não está? Sim. Lá, o Ratinho, bem magrinho, ele veio visitar o meu templo em Curitiba e me entrevistaram, e eu disse assim, poucas pessoas, vocês vão ver que eu ainda estava com a barra não branca, uns 30 e poucos lá, 40 no máximo. E daí, vê se foi possível transmitir minha mensagem. Não, tem outra matéria que eu dei uma entrevista, as raras vezes que eles conseguiam publicar alguma coisinha, no Jornal do Globo, onde eu disse para um repórter, uns 20 e poucos anos atrás, que o Rio de Janeiro ia ser o paraíso das drogas e que ia haver mortandade também. As duas coisas, em resumo, que socialmente, os fascinos iam transformar o Rio de Janeiro e São Paulo nos grandes centros, mas principalmente o Rio de Janeiro, foi na época. Vê se eles disseram, deixaram, e quantas e quantas vezes esses, eu estou com 43 anos de vida pública, mas nos últimos 30 anos, depois que eu vim ao Brasil, já depois do jejum, eu cansei de tentar explicar as desgraças, as maldições que a sociedade iam ser vítima em função da falta de consciência mística. Os escravos das religiões impediram, enfim. E por último, para compreender bem que eu tenho me esforçado bastante, em 98, eu fui expulso do congresso aqui em Brasília, porque eu disse que se eles não mudassem as leis, se não fizessem alguma coisa, o Brasil ia margar uma guerra civil, e olha, hoje nós estamos, moram mais pessoas, é uma guerra não declarada, aqui no Brasil, por violência do que em qualquer guerra do mundo. Só que parece que a vida do brasileiro vale a dos outros, porque moram umas 10 pessoas lá no Oriente Médio, amiga do mundo inteiro fala, aqui moram centenas de pessoas por dia na violência, e fica por isso mesmo, apesar que eu tenho visto que a mídia internacional está começando a divulgar, né, então, um dia, eu sei, que um dia eu vou poder falar, pena, que para a maioria será tarde demais, mas eu sei que um dia vão sim querer me ouvir, por enquanto eu fico falando aqui na tribuna do meu pai, aqui na casa dele, aqui na Sousa, na Sede, justamente que se situa na Nova Jerusalém do Apocalipse 21, aqui em Brasília, mas vai chegar o dia sim que eles precisarão do meu bem, não por amor, nem porque crê em mim, não, não pensem, meus filhos, que no dia que a mídia vai abrir as portas para eu me comunicar, é porque ele está acreditando em mim, porque ela está sem opção, meus filhos, aí ela precisa ouvir o que será que o índio tem a dizer, qual será a última no fim do túnel, tem a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, com o nosso programa Ao Vivo com o Henrique Cristo e a próxima pergunta é de João Canário. Bom dia, Henrique, gostava muito que falasse um pouco sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente sobre o projeto da construção do Templo de Salgumão em São Paulo. Que interessante, né, Templo de Salgumão, né, queria lhes explicar, meus filhos, que o que eu disse há dois mil anos vale para sempre. Só os falsos profetas que ficam contra o que eu falei há dois mil anos. Só os mercantilistas da fé, os seres honestos, pensantes, sempre levam em conta minhas palavras. E há dois mil anos eu disse assim, está em Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entras no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Eu não mandei construir nem um templo para Salgumão, que é um retrocesso. Então, fora isto, eu disse assim, ó, procurar e ver lá na Bíblia. esse Mateus 6, versículo 6, é bom que veja, para conferir que eu estou falando o que eu falei do meu nome, repetindo, e também, porque naqueles tempos eu já sabia que iam querer fazer, transformar as coisas do meu Pai, tudo em negócio. Agora, tem uma outra parte também que eu disse, está em Lucas 17, versículo 20, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Note bem, meus filhos, não precisa suntuosidade, luxo no reino de Deus. E, mais adiante, eu disse, o reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus é dentro do vosso corpo. Cada um de vós que ouvis minhas palavras, ele vai, encontra meus ensinamentos, aprendeis a orar, a oração que eu ensinei ao novo Pai Nosso, no quarto, com a porta fechada, transformais vossa casa em uma sucursal do reino de Deus. E há não se dê cruz, nem torre, não sei nada. Basta que, no quarto, a porta fica fechada na hora que vai invocar o Pai. Então, por isso que meu Pai deixou claro que eu vou estender sobre toda a terra o reino dele, mas eu não vou mandar construir templos salamônicos, não. Eu vou ensinar o povo a amar, a sentir a presença de Deus, porque Deus é onipresente, onipotente, 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 como Ele é onipresente, tu invoca Ele que está dentro de ti. Aí tu invoca Ele e Ele que te ouve e vê como está em Mateus 6, versículo 6, te abençoa. Então, tem uma restante toda a invenção dos novos com pele de ovelho que eu avisei que eles viriam, Mateus 24, versículo 5 e 24, que eu disse que ele ia, e ainda, chamando-os de novo, Mateus 7, versículo 15, viriam em meu nome antigo Jesus, obsoleto, que o nome é obsoleto, hoje em dia não tem a invoca a Jesus. Na invoca a Jesus, invoca o carnesseiro, o padeiro, até o caninoso, que se chama Jesus, não tem. Meu pai, eu invoco, sempre meu pai, peço ao meu pai pelos meus filhos, para aqueles que ouvem, me ouvem e veem, que sabem que meu nome novo é Inri, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Então, eu quero deixar isso bem claro, que esses templos que vão construir, e o castigo, vocês sabem qual é o castigo para aqueles que estão com enormes templos, ainda, a base da chantagem do dívio, do miserável, do salário do povo, o castigo que espera por eles, é que vai chegar uma hora que não está longe, que esses templos ficarão vazios. Vazios. quem vai usar esses templos serão os que estão de interno. Eles é que vão viver nesses templos aí. E o castigo é esse, de verem construir templos. O morcego grosso diz que também está construindo um templo grande, faz que a terra não jogue, tem uma sepultura para lá dentro, depois vai ficar tudo vazio, porque a hora que a humanidade conscientizar-se que para ter intimidade com Deus é no quarto a porta fechada como eu, Cristo, ensinei a dominadas. Ninguém mais vai querer sair de casa para correr o risco até de ser atropelado ou de ter algum problema, porque está indo contra a ordem divina, contra a ordem do meu Pai, Senhor Deus, que mandou-me dizer há dois mil anos, tu quando orares entra no teu quarto fechar a porta, ora teu Pai Celeste em segredo e vê o que se passa e te abençoa. Ainda diz, não me lembro assim agora, eu falei bem claro, tenha uma curiosidade de pegar a Bíblia e olhar. Até Bíblia eletrônica, Mateus 6, versículo 6. Aproveito e ensino para ver também lá onde está escrito em Lucas 17, versículos 25 a 35, que antes do meu dia eu seria rejeitado por minha geração. e quem está acontecendo? Lucas 17, versículo 25 a 35. Esses dias eu dei uma entrevista com o jornal em São Paulo e ele suprimiu justamente esse versículo até já recomendei que ele, se quiser voltar me entrevistar, tem que colocar a citação em Bíblia que ele mudou. Essa é a parte mais chocante que ninguém, nem um fariseu, nem um evangélico gosta de ler na Bíblia. Porque, inclusive, uma vez em Curitiba eu estava numa loja de bateria cujo proprietário era evangélico e ele me abordou porque eu não discuto religião com ninguém. Mas ele me abordou e tal, eu fui para a Bíblia, mas quando eu mostrei ali em Lucas 17, versículo 25 a 35, ele ficou tão revoltado, tão nervoso que quase arrancou a página da Bíblia. Porque ali está a chave de tudo, onde explica que quando o filho do homem vier, terá que sim ser rejeitado por sua geração. Aí ele dizia, mas isso já aconteceu? Só que ali está escrito assim, que assim como foi os tempos de Noé comiam, bebiam, casavam, se davam sinúcias, assim será quando o filho do homem se manifestar, ou seja, na palavra de futuro. Meditem um pouco, analisem e tirem suas conclusões, meus filhos. Tenham toda a minha paz. Flávio Lobato, Paraná. Senhor, se for permitido por aqui na transmissão, gostaria de pedir perdão pelos meus pecados e misericórdia e ajuda na minha caminhada. Bom, eu peço ao Pai, que só quem pode perdoar é o Pai, quem pode ser misericordioso, ele. Peço ao Pai que teus pedidos sejam assíduos, que ele seja misericordioso, bondoso, e que te inspire para ser feliz na tua caminhada, até para um dia poder me visitar aqui se quiser, tá? Tenho a minha paz. Dão nele, é mesmo? Paraná. Tá bom. Vicineu, gostava de saber qual a importância espiritual que tem a antiga Jerusalém neste momento. Esse índio ainda irá pisar naquele chão nesta encarnação. Dão nele, é esse? Vicineu, Dão Tugão. Portugão. Bem, de novo, eu tenho que lembrar que eu tenho que ser coerente com o que falei. A Jerusalém antiga pôde ser cabra de exército por todos os lados. Ela está à mercê das palavras que pronunciei em dois mil anos. Eis o que falei, reitero uma vez mais. Repito. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos com uma galinha que recolhe debaixo das asas os seus pintos e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa. Porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver até que ligais bendito o que vem em nome do Senhor. E estava falando da parte do meu pai. Meu pai usou minha boca para falar essas coisas há dois mil anos e os anos passaram séculos e se cumpre o que eu falei. O tempo passa e minhas palavras não passam. Eu falei isso e hoje em dia lá é assim de todos os lados então por isso que meu pai inspirou e está na Bíblia que haveria nova Jesus além que é aqui onde está se enviado o reino de Deus o reino de Deus. Está em Apocalipse capítulo da Jerusalém a nova Jerusalém capítulo sempre fala 21 isso um branco de repente só porque vale a Jerusalém mas está aí então a nova Jerusalém aqui Brasília que é uma cidade diferente de todas que existe no mundo completamente diferente ela foi programada fundada construída por inspiração de Deus tem em todos a minha parte. Antônio Rio de Janeiro quero saber se é verdade que agora em 21 de dezembro de 2012 haverá um alinhamento do Sol no centro de nossa galáxia vindo com isto a inverter o eixo do planeta Terra causando assim terremotos e tsunamis e muitas mortes. O Sol está se alinhando todos os dias todos os dias sutilmente imperceptívelmente o Sol se alinha. Agora se os astrônomos premonizaram previram porque estudaram que vai haver um alinhamento um pouco mais acentuado que todos estejam preparados que todos estejam conscientes do Pai Celeste unidos a Ele conscientes que Ele é onipresente que nada acontece na Terra sem o consentimento dEle assim como tu podes ir fazer uma viagem de avião ou de ônibus e o veículo que tu trafegas corrigir e morrer todos os passageiros e sobrar só tu assim também acontece o que acontecer como nos terremotos a gente vê às vezes uma criança de colo sobreviver no meio dos escômodos enquanto as outras pessoas saudáveis robustas morreram então aquele que tiver que partir partiu e aquele que tiver que ficar ficou assim é que acontece acontecem as coisas e aprendam e leiam sempre analisem sempre avaliem sempre o significado daquelas quatro leis divinas que estão eternamente em vigor que são observadas mais na Índia pelos livres pensadores mas em toda humanidade todos os que tem a cabeça livre e raciocina ereto devem levar em conta quem não conhece essas quatro leis divinas pode olhar na internet enrgif.org.br ou enrgif.net está lá bem exposto na parte quatro leis eternamente em vigor pode olhar tem toda a minha parte Márcio Stock Inri o que pensavas a respeito de Jesus Cristo antes de setembro de 1979 o que que eu pensava de Jesus Cristo ah bom eu tive visões desde criança sobre o passado que eu não podia falar com ninguém então eu nem sequer pensava quando eu rompi com a igreja que eu sou do Deus mas fui criado num ambiente católico quando eu rompi eu tinha que passar pela catequese para poder compreender aquelas aquelas ladainhas que eles enfiam na cabeça das crianças e daí quando eu rompi eu só não fiquei ateu de verdade eu fiquei ateu diante de todos os deusinhos inventados pelos homens porque eu tinha inspiração para vislumbrar o cósmico o infinito então diante dos deusinhos terráqueos eu era ateu então eu não podia pensar sobre Jesus Cristo porque esse Jesus Cristo que ensina eu sabia que era farsa esse Jesus Cristo que foi para o céu de carne e osso nunca existiu ninguém vai de carne e osso para o céu esse Jesus Cristo de boneco de gesso de mármore eu sempre achei uma piada sempre achei assim porque imagina só meu filho você vai se ajoelhar dentro de um boneco que tem dentro do bracinho de um arame para sustentar o gesso analisem bem analisem bem que foi feito pelas mãos dos homens e é muito cedo também descobrir que estava previsto nas sagradas escrituras que o senhor disse que maldito é o ídolo a obra das mãos humanas maldito ele e seu autor livro da sabedoria capítulo 14 versículos 8 e 27 e fiquem sabendo que isto que eu estou falando está na bíblia das edições paulinas em todas as bíblias católicas para não pensar que é uma bíblia alimentada por mim aí também lá está escrito N vezes eu sou o senhor vosso Deus não fareis ídolos para vós nem imagem de escultura para adorardes porque eu sou o senhor vosso Deus guardai os meus sábados se andardes conforme os meus preceitos se guardardes os meus mandamentos e os praticardes eu guardarei a chuva no seu tempo a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos comereis o vosso pão a saciedade e habitarei na vossa terra sem temor se porém não ouvirdes e andardes ao contrário de mim também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitarei a saciedade prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pescaros até o pão de comer a carne de vossos filhos e vossas filhas destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará o senhor falou isso está em Levítico 26 mas não é ele que castiga é aí que se interpretar o castigo da indigência da fome e todos os castigos que estão previstos na bíblia é a interpretação da lei a lei perfeita e eterna Deus não vai vir pra cá com chicote ou rogando praga pra ninguém ele apenas mostrou a lei e quem quiser pede a ele compreensão e veja a lei ele disse eu vos darei a chuva no seu tempo a terra dará seu produto as árvores se carregarão de frutos comereis vós o pão a saciedade se todos estão comendo o pão a saciedade se existe comida abundante se não existe um bilhão de famílias na terra então todo mundo está cumprindo a lei de Deus e para afixar também ele disse pela boca do profeta Isaías eu sou o senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tributem aos ídolos do louvor que só a mim pertence Isaías 42 versículo 8 mas aí alguém dizia mas isso tudo é do antigo testamento no novo testamento ninguém nunca falou Deus nunca falou ninguém que é pecado adorar a estátua então vai lá Apocalipse 22 versículo 15 ficaram de fora do reino de Deus os idólatras os cães os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira é óbvio quando fala de cães não é os quadrúpedes e sim pessoas que se comportam como cães que eu já disse há dois milagros não atirais as porcas das vossas perlas nem vê aos cães o que é santo é esse tipo de porco e cachorro que são bípedes que se comportam como tal tem todos a minha parte meus filhos Hélio Curitiba se Eva foi a origem do Espírito Santo onde se encontra ela atualmente? como eu já disse anteriormente não reencarna mais então por isso que se o Espírito se tornou santo porque não reencarna mais não pega mais quando eu jejuei em Santiago do Chile o senhor fez a junção comigo com mais dois milagros ninguém é obrigado a crer mas tudo aconteceu assim por isso que aí ele me deu poder sobre a carne e eu já não tenho mais a gente que tudo isso que só merece aos seres humanos vivo só para servir meu senhor e meu Deus quem quiser crer creia ninguém é obrigado a crer as coisas do senhor não precisa crer eu recentemente assisti um pequeno filmezinho do Espinoza e vi que ele queria obrigar que todos raciocinassem que todos você ferou contra todas as religiões não adianta querer obrigar eu falo a verdade mas eu não olho eu não deixo de compreender a necessidade do ignorante em continuar rastejando atrás de uma estátua eu compreendo só que é claro não posso participar não posso ser conivente mas eu compreendo a necessidade que o ignorante tem rastejando atrás da estátua de crer que eu fui de canais para o céu compreendo a ignorância faz parte do degrau inferior à evolução quando a pessoa está lá embaixo até subir e para subir uma escada tem que subir degrau por degrau mesmo que as águias não sobe escada mas para ser águia tem que ter asas não se esqueçam disso ninguém pode eu sou águia sem água joga-se em cima de um prédio para baixo pensando que tem água e que se esborracha lembrai-vos disso então o importante meus filhos é vivenciar a espiritualidade e se resignar quando não consegue ver porque o Espinosa foi em 19 dias ele foi muito triste muito infeliz porque ele quis impor até vou botar no manda colocar no sideral esse filmezinho que eu assisti que a gente dá por ver muito interessante com ilustração mas só que ele quis impor quando fala no sideral eu observo o sideral então ele quis impor que todos não é assim eu digo olha tem uma placa aí na frente da casa do meu pai que diz são os bem-vindos são os filhos de Deus e eu estou aqui pelos descontentes se você tem uma religião e gosta dela você se sente bem e gosta de usar um cabristo compre pasta no grete e ainda dá uma lustradinha no cabesco no cabristo não tem problema não tem nada contra cada um segue aquilo que sente dentro de si bem eu já cansei de ouvir fariseus evangelhos dizerem assim pra mim ah mas eu dou meu títimo pro pastor porque eu não quero saber o que ele faz do dinheiro é importante que eu me sinto bem que eu dei pra Jesus que Jesus ah sim pro Jesus obsoleto porque Jesus é o nome obsoleto não compreendeu ainda que eu sou o mesmo de ontem hoje e sempre e que vem com o nome novo como está escrito em Apocalipse 3 versículo 12 então eu compreendo ele inclusive eu olho por ele falam por mim às vezes assim na maior cara de pau assim num lugar me perguntam e eu digo tá bom mas o que vai ser obrigado vou abrir a cabeça dele com o seu rodo que envia um bilhetinho lá dentro não dá deixe eles da vontade e sejam todos na minha paz olha meus filhos na luz do pai que é em mim eu continuo toda a vida amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam é isso Tiago Salvador Bahia qual a reação dos espíritos na atualidade quando adentram no plano espiritual e não encontram sua presença ninguém adentra no plano espiritual e encontra minha presença dissociada de meu pai portanto quando alguém consegue adentrar no plano superior não vai sentir minha ausência porque lá no plano superior ninguém usa túnica ninguém tem nariz comprido ou ninguém tem estatura é energia o plano superior é um plano de energia quem consegue subir já esteve aqui comigo já passou por mim aqui e não sente nada não tem nem necessidade porque lá no plano superior como não se cita comer nem ir ao banheiro também não necessita digamos assim de imagens físicas é só paz amor harmonia serenidade sossego um lugar indescritível e inefável então não tem problema nenhum repita só para ver se eu conclui qual a reação dos espíritos na atualidade quando adentram no plano espiritual e não encontram sua presença como eu disse eles já não vão me procurar para eles conseguirem subir é porque estão tão evoluídos que já sabem que meu pai e eu somos uma só coisa e que ele é o meu presente já encontram-se com eles mesmos para conseguir subir lá quando alguém sobe lá já se encontra consigo mesmo já tem consciência para subir lá porque aqueles que tem muito pecado o peso do pecado não deixam subir já tem consciência da unificação de que o grande espírito é o pai e que só o macrocosmo só as partículas do grande espírito que é o pai só as microcosmos então tem essa consciência daí já não tem essa necessidade depois que passou para o outro plano que só quem as almas penadas é que ficam aqui desesperadas gerando ansiedade precisando um corpo para invocar Deus e até os espíritos para conseguir passar para lá só votam por obrigação para cumprir o homem senão ninguém quer voltar está claro? Donald boa lista gostaria de saber se o Henry sabe quem é Jesus Cristo homem o homem que afirma ser a reencarnação de Jesus em Porto Rico e afirma que 666 é o número de Deus sim pois ele imagina ele acabou de provar quem ele é há uns meses atrás quando ele disse que o mundo ia se acabar no meio desse ano e já passou a data ele se escondeu agora nunca mais vi falar dele então ele já mesmo disse agora não precisa eu dizer que ele se enquadra no Mateus 24 5 e 24 ele já se denunciou porque enquanto eu digo há milênios que o dia é a hora do fim do mundo nem eu sei nem os anjos sabem sou o Pai ele passando por cima de mim se dizendo Jesus Cristo homem veio dizer uma data mas sabe o que foi isso? ingenuidade da parte dele ele foi imagino por alguns jornalistas achou que estava podendo demais ele estava podendo igual o fundador da igreja adventista que também humilha também deu datas depois deu mais outra data até que deve se refugiar no meio dos batistas porque senão ele ia ser linchado e aí uma pessoa que diz uma data para o fim do mundo e depois as pessoas veem o que tem e mudam enfim depois eles têm que arcar com as sequências eu não sei nunca mais tive notícia dele eu só digo que o Senhor Deus seja misericordioso igual a Maria porque ele levou muitas para as trevas mas até havendo a presença dele e todos os outros donos da igreja de evangélicos dicas de evangélicos está previsto o que salva são os atos praticados durante a vida ou a graça os atos praticados durante a vida que geram a graça a graça é uma espécie de senha para o infinito então se tu praticas então se tu praticas bons atos durante a vida sem praticar maus então tu se tornas uma pessoa sob o estado de graça meus filhos eu vou antes de pedir a benção falar com aqueles que estão vindo pela primeira vez para que possam nas horas complicadas lembrar-se de meu pai quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem os olhos busca-me eu sou aquele que sabe sufrir o franto e estancar-te as lágrimas quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença retudece acerca-te de mim eu sou a luz cujos raios te aflaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer chama-me eu dou a força capaz de remover a pedra dos caminhos e sobreporte as adversidades do mundo quando inclementes te açoitarem e levais a sorte e já não souberes onde não na cabeça corre para junto de mim eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito invoca-me eu sou a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis quando te debateres nos paroxívos da dor e tiveres da alma ou serada pelos abrolhos dos caminhos grita por mim eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar de confiança venha a mim eu sou a sinceridade que sabe corresponder a fraqueza de tuas atitudes e a insensitura de teus ideais quando a tristeza e a melancolia te empurraram o coração em tudo te causar abrolhimentos clama por mim eu sou a alegria que te estufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior quando um a um se oferecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero apela para mim eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos quando é impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano procura-me eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito quando duvidares de tudo até de tuas próprias convicções e o ceticismo te abasalar a alma recorre a mim eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes aproxima-te de mim eu sou a resignação que te ensina a olvidar a engrandilão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo quando enfim quiseres saber quem sou pergunta ao riacho que murmura ao pássaro que canta a flor que desabrocha a estrela que se entira ao moço que espera ao velho que recorda eu sou a dinâmica da vida a harmonia da natureza chame-me amor o remédio para todos os males que te atormentam o espírito espere-me pois o amor ó alma filha da minha alma e eu te conduzirei em uma sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito sob a luz brilhante da eternidade eu sou o primogênito de Deus o alfa e o ômega o começo e o fim a estrela resplandecente da manhã meu pai e eu somos uma só coisa eu sou a luz do mundo a verdade é a vida eu sou o caminho ninguém ganha meu pai senão por mim antes de ser crucificado eu disse pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá voltei como havia prometido para no cumprimento das escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu pai senhor deus formalizado pela solst a minha nova e única igreja a formação de um só rebanho e um só pastor sou o primogênito de deus adão que reenganei como noé abrão mois davi etc depois como jesus e agora como híri híri é o meu novo nome híri é o nome que eu paguei o meu sangue na cruz i-n-r-i híri o nome que pilato descreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz quando cuspiam no meu rosto quando me humilhavam quando se cumpriam as escrituras híri é o nome que custou o preço do sangue guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes meus filhos meu coração bate forte de amor por todos vós agora eu vou pedir ao pai para todos beneméritos e que estão chegando agora todos os filhos que me ouvem e que precisam de uma benção eu vou pedir ao pai a benção colocam se quiserem participar nessa posição assim não assim assim o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto no qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe-te os filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para tudo sempre oh pai que eu passe com todos meus filhos até sábado e até sempre uma excelente semana a todos e até sábado que vem